Um homem identificado como SR2A, mas conhecido como Silas, foi preso em flagrante na cidade de Presidente Vargas. De acordo com as investigações da polícia, Silas é suspeito do crime de tráfico de drogas. As informações dão conta de que o movimento de usuários na casa do suposto traficante era intenso. Durante a operação, foi encontrada dentro da residência uma quantidade de maconha, que estava escondida atrás de um refrigerador. A droga que foi encontrada pesava cerca de 400 gramas. A ação, que resultou na prisão do suspeito, foi realizada no povoado Vila Nova, naquela cidade. Após as formalidades, Silas foi conduzido a uma unidade prisional, onde se encontra a disposição da justiça. Foi isso mesmo, meus cumprimentos a todos. A Polícia Civil do Maranhão, por intermédio da Delegacia Regional de Itapeco no Mirim, com o apoio da Delegacia de Presidente Vargas, prendeu em flagrante delito o indivíduo de iniciais S.R. do Zá. Maior de idade, vulgo Silas, pelo crime de tráfico de drogas. Um criminoso traficante que atuava ali naquela região de Presidente Vargas, no povoado Vila Nova. O que chamou a atenção da polícia, um movimento intenso de usuários na sua residência, entrando e saindo. Um movimento que foi equiparado a um movimento de um posto de gasolina, para que todos tenham uma ideia. A ideia da real situação. E, graças a Deus, e a atuação pontual das equipes, conseguiram localizar a droga atrás do refrigerador. Embora nós tenhamos conhecimento de que, no momento, e soubemos posteriormente, que no momento em que a polícia chegou, a dona da casa entregou a droga para um adolescente de 12 anos fugir, de forma que a polícia não pôde perceber, considerou que talvez fosse uma criança, um adolescente que estivesse passando por ali, e não fomos, então, abordar a criança, tendo em vista que o foco principal seria o traficante e que a droga estaria escondida ali, logo na entrada da casa, como de fato foi encontrada. Embora eles tenham tirado uma parte da droga, mas como a polícia agiu rapidamente, eles não conseguiram tirar a outra parte que estava escondida atrás do refrigerador. Então, foi um sucesso a operação, só tenho a parabenizar a todos que dela participaram e enfatizar mais uma vez que a polícia irá fazer todos os trabalhos necessários para combater o tráfico de drogas. E precisamos do apoio de todos para que os resultados sejam favoráveis.